Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim, bora para mais um vídeo sobre esse reality show que está dando o que falar. Como sabemos, Tiago Ramos e Cheyenne foram expulsos de A Fazenda 14, por motivo de agressão um contra o outro. Mas parece que as confusões não acabaram mesmo aqui do lado de fora, depois de sair alguns fãs do Tiago afirmaram que o modelo foi deixado na rua sem nenhum apoio por parte da Record TV. Segundo informações do jornalista Léo Dias, do portal de notícias Metrópolis Tiago teria tentado contato e asilo na casa de Nadine Gonçalves, mãe do jogador Neymar Júnior. As informações afirmam que o modelo teria solicitado um carro de aplicativo para levá-lo ao Guarujá, no litoral de São Paulo, aonde a ex-Nadine mora. O ex-participante teria ido até o flat dela disposto a reatar o relacionamento, mas foi barrado e proibido de entrar pela mãe de Neymar. O casal ficou junto durante um ano, em um relacionamento conturbado e repleto de idas e vindas. Já na manhã desta sexta-feira, está rolando um vídeo de Tiago nas redes sociais e preocupou os seguidores e familiares do ex-participante. Nas imagens, o jovem aparece descalço, aparentemente em frente a um local enquanto interagia com fãs, chegando até mesmo a dançar no vídeo, mas diz aí meus amados, o que vocês acharam da expulsão dos participantes? Vocês acompanham a Fazenda 14? Estão gostando? Comente aí e já deixe seu like e se inscreva no nosso canal. E fique por dentro de todos os nossos vídeos na íntegra, beijos até a próxima!